Palma piranha lá, que supostamente o Lávio Germano tá aqui mesmo, dentro de um copinho. Opa! Como é que é a história? Ela tá gravando. Ela tá gravando lá. O que ele tem aqui, cara? Tem processado. Antes de ser processado é uma coisa que me assuste, né? Eu vou te dar um palma e pronto. Eu vou te processar e... Já vai vendo a gente. Vai, vai. Entra na fila. Tá com o Germano e o... Tá com o Germano e o deputado federal. A mulher... Aí, Sandro, se fosse pra ter sujeira, aí também ia ter, cara. Se fosse na tinta. É o ambiente mesmo. Uma situação meio complicada, meio brincada. Crise, né, na relação. Não, é o seguinte. Era pra ter se separado, mas não pode, porque ela sabe tudo. E se separar vai foder o cara. Então o cara aguenta... Quanto em osso. É. Nem dizer um professor meu que não confia na tua mulher. Não te separa. Esse é um ditado famoso. Não confia na tua mulher. Não te separa. Sim, eu acredito. Não, é o... Não sendo o kit, tá bom. Não, não é que ela asa. Não é que ela asa. Não é que ela asa. Eu coloco espaço. Confia cegamente nesse encaixe. A ponto de pintar antes. É só contar pra ela o que ela pode perder também. Confia que depois eu vou...